É a pré-estreia nacional ainda, que ainda não entrou no circuito. A gente vai passar o filme nas sextas, às nove horas. Nas sextas, às sete horas, a gente vai ter um debate, às sextas, às nove horas, com o André Luiz Oliveira, que é o realizador baiano também pioneiro do cinema de invenção, marginal e de outros nomes que possam ter essa mesma identidade. E assim, eu gosto muito de trazer a coisa do Navarro para a mostra, porque a gente tinha homenageado nas outras mostras, os realizadores de São Paulo, de Minas, e estava faltando um axé baiano para a gente... A gente fez a homenagem à Leninês também, mas o Navarro trouxe uns filmes que eu acho que não tem como classificar. Não dá para enquadrar em nenhum tipo de cinema que já foi feito. Apesar de ele ter inspiração de vários cinemas livres feitos no Brasil e no mundo, assim, ele é um... acho que é o cineasta mais novo do Brasil, assim, em termos de invenção. E a gente vai fazer essa obra quase completa com ele aqui, apresentando as sessões. A gente tem um debate também com quem vocês quiserem falar. Eu acho que quem acompanha todas as sessões vale a pena mesmo, para entrar nessa loucura criativa do Navarro, assim, vale muito a pena mesmo aproveitar essas sessões. E, enfim, queria chamar aqui o Navarro para apresentar aqui e falar um pouco da sessão de hoje. A gente vai passar os primeiros filmes Super 8 dele e o clássico Super Outro, já feito em 89, né? Vamos de 76 a 89, assim, um panorama de 13 anos do Navarro em curta-metragem. Então, Edgar Navarro. Boa noite. Agradecer o pessoal da Mostra, essa oportunidade de estar mostrando o trabalho, assim, nessa cronologia, né? Desde o primeiro filme, feito em Super 8. Tem três filmes em Super 8, depois, mais três em 35 milímetros. Então, eu acho que é curioso observar esse processo, essa trajetória, com essa mostra, até essa característica, essa mostra de hoje, esse programa de hoje, que é um filme feito por ano, em três anos seguidos, e depois um hiato de alguns anos, até fazer o próximo, que foi já em 35 milímetros, com uma temática já mais séria, entre aspas, porque é um encontro de Lamarca com Lampião, que o filme, de alguma forma, faz um tributo a esse lugar da guerrilha e da luta por uma causa em que se acredita, né? Eu tinha, é uma espécie de pagamento de uma dívida que eu tinha com o Rei do Cagaço, né? Porque eu fiz o Rei do Cagaço, que era coisa, assim, da escatologia, da iconoclastia e do escândalo mesmo acirrado, num momento do início da minha carreira, que foi uma coisa, assim, carreira não, que eu chamo de no início da minha terapia, eu acho. Os filmes eram feitos para, de alguma forma, responderem a questões que eram muito íntimas e com uma ressonância também na realidade externa, porque a gente estava vivendo a ditadura militar, estava muito premido, estava muito angustiado por muitas coisas, tanto de ordem existencial e íntima, quanto de ordem política, social, etc. Então, esse filme do Lamarca, ele responde a esse apelo e a esse tributo ao guerrilheiro de uma forma que eu acho que é bem diferente do esperado também, porque é um encontro inusitado do Lampião com o Lamarca. E, finalmente, a gente tem o Super Outro, que é uma espécie de síntese do que foi feito em Super Oito, até o próprio título já é uma corruptela, uma brincadeira com a palavra Super Oito também, sendo outra coisa completamente diferente e outras mais, mas é uma síntese daquilo que foi feito em Super Oito. E a gente tem algumas coisas até aqui, eu não sabia, mas eu estava fazendo um ensaio em Super Oito e retomo, tem duas ou três cenas que eu, de propósito, eu retomei. E é como se eu disser, agora eu vou fazer dentro de um contexto menos caótico, digamos assim. Porque a primeira parte da mostra é, vocês vão ver, é um aprendendo a fazer, fazendo, né? O Alice é bem isso, tem uns momentos que eu fico assim, observando que tem problema de eixo, né? Eu não sabia nem o que era a lei do eixo de câmara, do eixo de ação, né? Eu não sabia, eu fui aprendendo depois o que era. Mas, de qualquer forma, funciona, funcionava dentro desse processo que eu chamo de terapêutico e também de autodidata, né? Eu aprendi, aos poucos, vendo os erros, aprendendo com eles. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que vocês pintem aí para ver os outros programas. E no final, na sexta-feira, a gente vai ter um papo aqui com o último filme esse que vai ser lançado ainda e vocês terão oportunidade de ver em pré-estreia. Muito obrigado e boa sessão. Obrigada. Obrigado. Obrigada.